Olha, além de agilizar o trabalho da justiça, os julgamentos por videoconferência também geram economia aos tribunais. Dos 27 estados da federação, apenas 10, incluindo Rondônia, já utilizam a ferramenta. As novas ferramentas tecnológicas não estão inseridas apenas no cotidiano da população. Elas fazem parte também da rotina de processos e julgamentos do Tribunal de Justiça. O WhatsApp, por exemplo, já era usado para fazer intimações. E agora, até para julgamentos. A ferramenta foi utilizada pela primeira vez, agora no mês de maio, em um julgamento realizado no Tribunal do Júri. O acusado estava no estado de Goiás e respondia a uma ação penal em liberdade. E por não ter condições financeiras de comparecer pessoalmente ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, teve o seu julgamento realizado via videoconferência pelo WhatsApp. Segundo o desembargador Alexandre Miguel, o uso dessas ferramentas gera economia e sustentabilidade. Isso era feito tudo de forma manual, mais burocrática, no papel, aguardando prazo, tempo. Hoje está tudo disseminado e expandido por aí. Ele explica que as novas tecnologias não impedem que o julgamento ocorra da forma tradicional. Mas o Conselho Nacional de Justiça reconheceu também a necessidade dos aplicativos e regulamentou o uso deles. Ou seja, tornou legal aquilo que era feito como prática dos magistrados. Então, no âmbito dos juizados especiais, existe regulamentação do Conselho Nacional de Justiça permitindo a utilização desses aplicativos. Já comentei ontem esse caso aqui, agora a gente está trazendo o desembargador Alexandre Miguel falando dessa conquista, desse avanço do nosso Tribunal de Justiça. Olha, mais uma vez, nós numa posição de vanguarda no país, apenas dez tribunais já estamos usando essa ferramenta e Rondônia foi uma das primeiras. Estamos aí, realmente, vislumbrando cada vez mais avanços importantes no TJ de Rondônia.